Hum! Desmancha na boca, ó! Uma delícia! Experimentei o biscoito, vou experimentar a rosquinha, a manteigada salgada, hum! Que delícia! Hum! Maravilhosa! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Esperem Deus que sim! Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando sobre a vida e o lar de vocês! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este canal! E hoje eu quero te convidar a me acompanhar na preparação desses biscoitos a manteigado que derrete na boca, gente, que é uma delícia! Para você saborear no café da tarde, no lanche com as amigas, os amigos e até para vender! Porque eles são maravilhosos! Se você fizer para vender, você vai arrasar! Para fazer os meus biscoitos a manteigado que são maravilhosos, Eu coloquei aqui duas xícaras de farinha de trigo sem fermento A xícara que usei foi de 240 ml E aí eu vou usar um ovo Uma colher de sobremesa rasa de sal Duas colheres de sopa de creme de leite E vou usar sete colheres de sopa de margarina Pode ser margarina, manteiga E aí é só associar, é só misturar tudo nessa massa E agora é mão na massa mesmo Delicioso, prático, fácil de fazer e uma delícia Então se você está gostando dessa receita do dia de hoje Eu te convido a dar uma força aí para o crescimento do canal A inscrever-se, deixar teu like, fazer teu comentário Ativar o sininho das notificações A dar essa força aí para o crescimento do canal E a compartilhar, porque esses biscoitos são maravilhosos E aí misturei tudo Agora bem opcional Eu tenho aqui duas colheres de coentro Que havia congelado Esse coentro você só põe se quiser Para quem não gosta de coentro Pode colocar a salsa Ou então não colocar o coentro Aqui eu tenho 100 gramas De queijo de coalho Que também, gente, é bem opcional, tá? Gente, olha só como fica essa massa Olha só Que maravilha que essa massa ficou Esses biscoitos amanteigados A maioria não põe o coentro E nem o queijo de coalho Mas como aqui em casa eu gosto de tudo muito bem temperado Eu fiz desse modo e ele ficou espetacular E aí eu resolvi trazer essa receita para vocês no dia de hoje Que ela é esplêndida Olha a massa Aí eu pego Uma quantidade de massa E aí eu coloco Na minha bancada Na minha mesa Em um lugar bem limpo E aí eu faço esses Biscoitos Rosco O que você quiser Porque isso aí O formato Quem vai dar É você O que importa É o sabor Eu faço do jeito Que eu quero E fica sensacional O sabor Fez isso Junto As duas pontas Giro Faço meus biscoitos Minhas roscas Amanteigado Do modo Que eu quiser E aí eu vou colocando Em uma forma Que nessa forma Não precisa untar Pego mais um pedaço E faço o mesmo procedimento Não sei se dá para vocês ouvir O barulho da chuva Aqui está caindo uma chuvinha Uma benção de Deus Fiz mais um Junto as pontas E aí giro E aqui é só juntar Fazer minha rosquinha Meu biscoito salgado Temperado Uma delícia E assim Eu vou fazer em toda essa massa E volto já com vocês E aí gente Olha só Rende bastante Eu optei Fazer em estilo De rosca E olha quantas Me renderam Que lindeza Observaram que eu não coloquei Fermento Né gente Nessa massa Essa massa É uma delícia Uma ótima opção Para colocar em aniversário Como petisco Uma delícia Vai embelezar muito A tua mesa Olha só Agora eu pego uma gema E pincelo Aqui por cima Dessas rosquinhas Biscoitos Como você queira pronunciar O formato da rosquinha O formato da rosquinha É apenas um detalhe O que importa é o sabor Que é divino E aí já passei a gema Em todas essas rosquinhas Aqui Bem opcional Mas aqui em casa Nós gostamos muito Coloco um pouco De orégano Aqui por cima O orégano Também você só põe Se quiser Porque elas em si Já são divinas Se você for fazer Para a festa de aniversário Você pode fazer Elas menores Os convidados Irão amar Tenho certeza E agora É só levar Ao forno Para assar Que está sendo Pré-aquecido A 180 graus Por aproximadamente De 15 a 20 minutinhos Assar rapidinho Ou até Elas dourar Ficar douradinhas Fiz toda aquela quantidade E ainda sobrou Um pouco de massa E aí Como eu fiz Todos aqueles De rosquinha Estilo de rosquinha Eu vou fazer Estilo de biscoito Posso deixar Assim E posso Bem prático Fácil E rápido De fazer Só fazer A bolinha E aí O restante Da massa Eu fiz Nesse estilo Em estilo De biscoito Você pode Amassar Também Com um garfo Se quiser E aqui Eu faço A mesma coisa Eu fiz Nesse estilo Para mostrar Para vocês Que você Escolhe O formato Que você Quer Porque essa massa É ótima De trabalhar Então quem diz É você O estilo Que você Quer dar O formato Que você Quer dar Para os seus Biscoitos Rosca O que importa É o sabor Esse sabor Amanteigado Com esse saborzinho De coentro Com queijo De coelho Dentro Gente É divino E aqui Coloca um pouco De orégano Também Por cima Se você Fizer Nesse estilo Aqui Vai render Muito Renda Aproximadamente Duas formas Dessa grande De pizza Se você Fizer Nesse estilo As roscas Elas ficam Mais bonitas Mas elas Levam Mais massa E aí Se você Preferir Como eu disse Você faz No estilo O que quiser Passaram 25 minutos No forno A 180 graus Olha a delícia E aí Eu vou tirar Dessa forma Vou colocar Em um recipiente E volto Já com vocês Desmancha Na boca Uma delícia Você pode servir Como um petisco Uma cervejinha Na entrada Do jantar Do aniversário Tenho certeza Que todos Irão Amar É uma Delícia Excelente Para você Acrescentar Na sua mesa De reveillon Como entrada Como entrada Como petisco Tenho certeza Que todos Que abençoe Que abençoe muito A vida De vocês Que Deus Os conceda Um ano novo Cheio de paz De saúde De harmonia De prosperidade E que Deus Desmancha Que abençoe Que abençoe De prosperidade De prosperidade De prosperidade De prosperidade